Bom dia, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. Você que é membro desse canal, você que é meu seguidor, que Deus abençoe vocês. Se você está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Daniel Adams, da igreja IA Church aqui de São Paulo, capital. Mas já convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de mensagens diárias. Seis da manhã, uma oração, uma palavra de fé, às 20 horas, também uma mensagem de poder, de autoridade espiritual, que vai abençoar a sua vida. Mas a mensagem que eu quero compartilhar com vocês está em Provérbios, capítulo 29, verso 25, está escrito. Hoje, o que acontece nos dias de hoje? Muitas vezes a gente se depara diante de pressões do homem, diante de pressão do sistema, e a gente acaba arrefecendo, muitas vezes nós negociamos nossos valores e acabamos sofrendo consequências. Mas o Senhor, ele fala aqui, nesta palavra, quem teme ao homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. A Bíblia fala, em Daniel capítulo 6, quando foi feito um decreto, no espaço de 30 dias, ninguém podia orar, seria lançado na cova dos leões. Era essa penalidade, a morte. Mas Daniel, quando soube, ele decidiu, eu vou continuar orando, eu não abro mão da minha comunhão com Deus. E os homens maus entregaram a Daniel, delatando, e Daniel foi lançado na cova dos leões. Ninguém pôde fazer nada para livrar Daniel. E a Bíblia fala que na cova dos leões, o Senhor estava presente, fechou a boca dos leões, e eles não puderam fazer nenhum mal contra Daniel. E o rei Dario chamou, Daniel saia para fora. E assim ele saiu para fora, não tinha um arranhão. E os homens que tramaram contra Daniel viraram comida de leão. Então, quero dizer para você, quem teme ao homem arma ciladas, mas aquele que confia no Senhor está seguro. Daniel decidiu andar na presença de Deus, confiar em Deus, e não negociar sua fé. Hoje as pessoas, por conta do medo, as pessoas cedem, as pessoas abrem mão dos seus valores, dos seus princípios, e acabam desagradando a Deus. Certa vez, também, o grande rei chamado Josafá, ele estava coado diante de três reis poderosos, que vinham contra o seu reino, o reino de Judá. Mas ele entra no templo, ele ora, ele jejua, leva o povo a buscar a Deus. E Deus se agradou e levanta o seu profeta para dizer, esta batalha não é sua, mas é de Deus. Aquetai-vos e veja o livramento que Deus vai operar no vosso meio. E a Bíblia fala, amados, que Josafá creu nas promessas do Senhor. E ele fala o seguinte, em 2 Cronicas, capítulo 20, verso 20. Então nós temos que confiar nas promessas de Deus. Nós temos que acreditar que Deus está bem presente na hora da angústia. Deus nos respalda. Agora a gente não está livre diante das ameaças dos homens, ameaças do diabo, e nós não podemos fugir, não podemos sucumbir às pressões dos homens. Mas nós temos que confiar no Senhor. Porque quando nós queremos abrir mão dos princípios, nós abrimos armadilhas. Nós estamos abrindo covas para nós mesmos. Porque a Bíblia fala, quem teme o homem arma ciladas para si. Então confia no Senhor. A Bíblia fala que Josafá, quando soube da ameaça de três grandes nações que vinham contra ele, ele não foi correndo atrás de homens, não foi buscar aliados para que pudessem se ajuntar a ele, para enfrentar esse exército que era poderoso. Ele foi para o templo, para a casa de Deus. E na casa de Deus ele ora, ele jejua, ele clama, e o Senhor responde, esta batalha não é vossa, mas é do Senhor. E o resultado, Deus transformou a maldição em bênção. Deus fez maravilhas. Naquele momento a qual, aos olhos humanos, era catástrofe. Seria uma derrota acachapante, porque três nações poderosas contra um grupo tão pequeno que era de Judá. Mas Deus é fiel. Quando o homem e a mulher, o jovem, decide confiar em Deus, buscar em Deus o socorro, o socorro virá. E saiba, amados, que está escrito, Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e sempre. Ele vai ajudar. Ele vai te dar o livramento. Mas confia no Senhor. Não faça negócio com o diabo, não faça negócio com os homens, porque maldito o homem que confia no homem, mas bendito o varão, a varoa que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque quando nós oramos as promessas de Deus, quando nós clamamos pelas promessas de Deus, Deus é fiel, Deus honra a fé, a fé honra a Deus e Deus está presente conosco. Se você tem uma aliança com Jesus, saiba que Ele diz para você, estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Não te deixarei, não te abandonarei, mas esforça-te, tenha bom ânimo, não pasme, não te espantes, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Então receba essa mensagem. Eu quero orar por você, pela sua família. Pai, eu quero orar por todos os meus queridos irmãos. Ó Deus, que o Senhor venha da força, Senhor. Ó Deus, para que eles possam suportar esse momento difícil, de prova. Ó Deus, o de injustiça, que eles entregue nas mãos do Senhor, porque o Senhor fará justiça. Ó Deus, que os teus filhinhos decidam confiar no Senhor, depositar toda a confiança no Senhor, porque Deus agirá. E o Senhor está bem presente na hora da angústia. O Senhor nos ajuda, o Senhor intercede por nós. Ó Deus, que o Senhor venha falar o coração dos teus filhinhos, Senhor, como eles devem proceder, Senhor. Ó Deus, que eles possam olhar para Ti, Senhor, e não perder o alvo. Deus, eu clamo pelas famílias. Reconcilie as famílias. Que haja paz, que haja harmonia, Pai. Que esse marido perdoe a esposa. Que a esposa perdoe o marido. Que os filhos perdoem seus pais. Que haja reconciliação. Que haja perdão, Pai. Ó Deus, eu oro também para aquele que está desempregado. Abre as portas de emprego, Pai. Eu oro para aqueles que estão doentes, Pai. Traga a cura. Traga a libertação, Pai. Traga a salvação, Senhor. Ó Deus, aquele que está com problema na justiça, a causa amarrada, que não desata essa causa na justiça. Deus, libera, Senhor. Libera essa causa na justiça. Dá vitória para os teus filhos, Pai. Eu oro, Pai, também para o emocional dos teus filhos. Que o Senhor venha trazer paz, estabilidade emocional. Traga a libertação. No nome de Jesus. Amém. Queridos, se essa mensagem abençoa a sua vida, compartilhe com o maior número de pessoas, para que elas sejam também abençoadas. E me ajude, porque falta 3 mil pessoas, 3 mil amigos para me chegar aos 100 mil irmãos. Mas vamos chegar aos 100 mil. Falta 3 mil pessoas. Que você consiga aí 5 pessoas. E assim nós vamos ter o maior número de pessoas participando desse canal, que é para a glória de Deus. Eu convido você também. Coloca o teu pedido aqui nesse chat, que estarei orando e intercedendo por você. Shalom Adonai. Que Deus te abençoe. Música 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 Legenda Adriana Zanotto